Minha torcida venciou, faz de tudo o que eu sei O meu Flamengo é tradição, e aqui no Rio ele é rei Pra esse ano eu tenho planos, e ninguém pode me impedir Praia Libertadores, o Mundial servir E acima de tudo, negou, 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 negou E vamos pra cima pra negou, 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 negou